Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal nesse vídeo aqui de forma rápida, simples e fácil é claro, vamos tentar passar para vocês aqui a missão espiritual do seu cão, é isso mesmo, a missão espiritual do seu cachorro, do seu pet, né, um animal que hoje já faz parte da nossa família, que amamos tanto, né, você sabe a missão espiritual que o seu cão tem na sua vida, enfim, sabe, acompanhe esse vídeo aqui para você entender um pouquinho sobre isso e é claro também, deixe aqui nos comentários o nome do seu animal, para que assim a gente também possa colocar em orações, para que possa assim o mundo espiritual estar protegendo, né, devemos entender que os nossos animais, os nossos queridos pets, eles também precisam de proteção espiritual, tá ok? Então deixa aqui o nome do seu pet, se caso você tenha, caso você ainda não tenha um animal, peço você também um conselho que vou lhe dar, adote se possível, se caso você tenha essa possibilidade, adote um animal, além de você estar fazendo o bem para aquele ser, para aquele ser vivo, você também estará fazendo o bem para a sociedade, mas vamos lá pessoal, sem mais delongas, a missão espiritual do seu cão. Você sabia que o teu cão, além de te fazer companhia, veio com uma missão espiritual para te apoiar nos momentos mais difíceis de sua vida? Os cães são criaturas que se deixam levar pelo amor, pelo carinho e é claro, pelo cuidado. Eles são honestos, leais e em extremo, fiéis. Sim, são animais, mas tem uma forma de ser que os fez ganhar o título de o melhor amigo do homem. Então, você também pode acreditar que os cachorros possam ser anjos que andam entre nós com uma missão especial para a humanidade. Os cães são terapeutas emocionais. Nunca hesitarão em se aproximar de você e te dar um bom linguado, uma lambida e acompanhar você se você se sente triste ou desanimado. A sua missão pode ser dedicada a uma só pessoa ou a todo um coletivo. Muitos cães fazem trabalhos impressionantes com uma pessoa ou podem impactar todo um grupo de pessoas, como seria, é claro, em uma família. Um animal de estimação, pata em uma família, dentro de uma família, torna-se um amigo inseparável. Mas há alguns segredos por trás desta amizade. Primeiramente, são protetores energéticos. Os cães são anjos protetores, espíritos protetores que absorvem tanto de você como dos lugares que habitas as vibrações de desequilíbrio. Depois, se purgam com águas, plantas e outros elementos. Eles até se sacrificam por você quando há más energias que podem te afetar. Sabem qual é a missão e não existam em proteger-te do que quer que seja. Algumas mortes súbitas de cães devem-se às energias fortes que absorvem. Uma boa forma de purgar essa má energia dos bichinhos é dando-lhe um afeto, um carinho. As carícias devolvem-lhes a alegria. Olha para você ver. Então, sempre alegre o seu bichinho, sempre faça carinho, brinque com o seu animal. Eu tenho certeza que isso vai trazer essa alegria novamente para ele. Outra questão é que eles escolhem você para você. Além do que você acredita, eles escolhem você e não ao contrário. Mesmo quando você tem a oportunidade de escolher entre muitos outros cachorros, aquele que te escolheu se aproximará de você e ganhará sua confiança e carinho, para que você o selecione, é claro. E você saberá que escolheu bem, mas não foi você que escolheu. Próxima questão também. Eles são portadores de um amor incondicional. Sim, os cães são fiéis. Diariamente, é claro, te darão amostras de humildade e amor incondicional. Nunca sentirás que o teu cão te esqueceu, porque sempre tu chega a cumprimentar. Ele move a tua cauda de felicidade ao vê-lo mesmo se só passaram cinco minutos desde que te deixaram te ver. Os anjos caninos ou os espíritos caninos podem criar um vínculo tão especial que até mesmo a morte da pessoa que mais amavam os pode deprimir, ao ponto de se deixar morrer também, porque a sua missão já não tem fim no mundo. Já não lhe encontram o sentido da vida. Já se conheceram casos de que a perda do amigo humano leva esses animais de estimação a sofrer de uma espera eterna, a esperança de que volte. E se compreendem que se foi para sempre, se deixam morrer para se reunir com ele em outro plano de consciência. Olha pra você ver, né? Os animais são muito ligados em seus donos. A próxima questão é que eles são sensíveis a vibrações de todos os tipos. Sim, eles estão conectados com vibrações muito elevadas e são incrivelmente sensíveis. Eles são capazes de perceber muito mais do que você imagina. São radares energéticos. Estão sempre alertas, mesmo quando você os vê descansando. Eles têm uma sensibilidade auditiva impressionante, tal como seu olfato e visão. Você pode ver através de dimensões e planos que as pessoas não podem perceber. É por isso que eles se colocam inquietos e ansiosos diante de uma presença estranha. Então, se o seu animal se sentir estranho com a presença de alguém, ele está sentindo além do que os olhos humanos podem ver. Os perfeitos terapeutas emocionais. A nível pessoal, é claro, estarão sempre pendentes do seu dono e da família que os tem acolhido. Velam que tudo esteja sempre em harmonia. Quando sentem tristeza, depressão, desamor ou qualquer sentimento negativo, eles procuram uma forma de melhorar o seu estado de espírito. O movimento da sua cauda emite ondas vibracionais que harmonizam o ambiente. Isso também são sinais de amor. Os cães são os melhores amigos, os melhores companheiros de vida. São precalhões e inocentes. Eles simplesmente são espíritos de luz que vêm em quatro patas alegrando a nossa vida. Então, olha aí para você ver pessoal, diz aqui um pouco sobre a missão espiritual do seu animal. Você gostou desse tipo de vídeo? É claro que a gente pode trazer mais conteúdo ainda. Basta você continuar acompanhando o nosso canal. Basta se inscrever no botãozinho logo abaixo aqui. Se inscreva e nos acompanhe. E não esqueça também, se você tem um animal, deixe o nome do seu animal nos comentários. Se é um gato, você coloca tem um gato e diga o nome desse gato. Tem um cão e põe o nome desse cão que estaremos também colocando em orações para fortalecer a energia espiritual do seu animalzinho, que hoje em dia já faz parte de nossa família. Pessoal, é isso. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos. Tchau.